Quem chega por aqui também é esse craque da seleção brasileira do rádio, Rodrigo Constantino. Constar, bom dia. Oi, turma da Rádio Auro e Verde. Como falar de outro assunto hoje, né? Começamos a semana quente. Elon Musk, um dos mais ricos do mundo, entrou de sola na briga pela liberdade de expressão em nosso Brasil. Ele declarou em vários tweets que o antigo Twitter, o atual X, que é a rede que ele comprou, estava submetido a inúmeras pressões ilegais do ministro Alexandre de Moraes para censurar, banir, perseguir pessoas por meio de posicionamento político. Ele declarou guerra, basicamente, ao arbítrio, ao abuso de poder de Alexandre de Moraes, gerando uma enorme, enorme repercussão no Brasil e no mundo. Desde Kennedy, que era candidato, pré-candidato do Partido Democrata, que carrega o nome Kennedy e que agora é independente, passando pelo Mike Flynn, que era general durante o governo Trump, vários se manifestaram em apoio a Elon Musk pela sua decisão de não compactuar com esse tipo de censura e uma decisão, inclusive, que pode ser drástica e custosa a ele, de sair do Brasil, se for o caso, porque ele não vai aceitar fazer esse papel que outras plataformas aceitaram, se submetendo à pressão ilegal de Alexandre de Moraes. A esquerda saiu toda da toca, inclusive os isentões, defendendo a censura, defendendo o banimento, então, do Twitter. Estão, de alguma forma, admitindo que o Brasil pertence a esse seleto rol de países que expulsaram, de alguma maneira, o Twitter. Países como o Irã, como a Rússia, países sob ditaduras, sob tiranias. Não dá para defender a censura de Alexandre de Moraes e foi uma jogada ousada, porém, muito, muito necessária, do bilionário Elon Musk para expor ao mundo o que está acontecendo no nosso país. Inclusive, ele recomendou o uso de VPN, que o Elon Musk considera hoje talvez a única saída para quem quiser continuar acessando a rede no Brasil, como acontece em ditaduras. E o próprio Alexandre de Moraes chegou a multar quem usasse VPN na época do Telegram. Ou seja, o Xandão quer a intranet do Xandão e nada mais. Talvez a Globo, vai, porque dá quase no mesmo. Olha, é muito impressionante ver o que está acontecendo. Está escalando muito rápido, porque cada vez mais gente está se dando conta da ditadura em curso no Brasil. O Larry Elder, por exemplo, que foi candidato ao governo da Califórnia, é um americano republicano, um negro conhecido na defesa das liberdades aqui nos Estados Unidos, também se manifestou. O Glenn Greenwald, que tem sido um defensor dessa liberdade, também se manifestou. E do outro lado, estão todos esses esquerdistas aplaudindo a censura, falando, então vai embora, que feche logo o Twitter no Brasil. Quer dizer, é impressionante o sujeito defender um negócio desses, mas é o que nós estamos vendo. Olha, a divisão está muito clara. Hoje não dá mais para ficar no meio do caminho, bancando o isentão, não. Ou a pessoa defende a liberdade e, portanto, está do lado do Elon Musk, em vez de ficar xingando ele de bolsonarista, agora é fascista, bilionário. Eu ouvi gente falando bilionário. Vão mandar o Alexandre de Moraes, vai mandar a Polícia Federal atrás dele, antes que ele fuja de foguete para Marte, como brincou o deputado Gustavo Gaia. Ou está do lado do Elon Musk, da liberdade de expressão, não importa se você é de esquerda ou direita, se gosta ou não do Bolsonaro ou do próprio Elon Musk, ou você está do lado da tirania, das ditaduras. Porque bancar o isentão, que nem alguns fizeram aí, não dá, não. O Elon Musk e o Alexandre de Moraes, que briguem, eu sou a favor da briga, criando uma falsa equivalência, o cara está disposto a gastar milhões, perder milhões de dólares de lucro, ter que sair do Brasil com a plataforma, se for o caso, para defender a liberdade de expressão, inclusive daqueles que estão o atacando e o demonizando na plataforma que ele gastou mais de 40 bilhões de dólares para comprar. É o nosso John Galt, para quem leu Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Elon Musk, um herói brasileiro, um herói da liberdade.